O meu nome é Jorge Santana da Silva, sou arquiteto de golfe. Comecei a minha carreira com Robert R. Jones Senior. Trabalhei durante vários anos em toda a Europa, no norte da África, nos Estados Unidos. Depois associei-me com Cabell Robinson aqui na Europa, é um arquiteto de golfe que vive na Costa do Sol, tive com ele 4 anos. E em 93 comecei a trabalhar por conta própria em Portugal, atualmente com bastante sucesso e com reconhecimento internacional. Nós estamos no campo de golfe do Montado, era um projeto antigo. Eu vivo aqui há 10 anos, sempre achei que ia trabalhar no projeto de remodelação do campo. Isso aconteceu, o campo foi comprado por Lisboa. Fizemos um projeto de renovação de quase a totalidade do campo. O melhoramento foi substancial e temos aqui um campo que toda a gente gosta. Também terminei há pouco tempo o campo de golfe do Laranjal, com grande sucesso. É o campo de golfe com maior sucesso económico em Portugal. Estou a trabalhar neste momento também em vários projetos na Europa, na Alemanha, na Holanda, em Chipre, em Angola, já em África, em Cabo Verde e algumas coisas também no Brasil em estudos preliminares. Essencialmente o desafio aqui em Portugal, muitas vezes, é também a decisão relativamente aos relevados, porque as pessoas aqui, apesar do clima ser um clima que indicaria relevados com uma bermuda de climas mais quentes, como no inverno as temperaturas baixam um pouco, as pessoas têm dificuldade em aceitar que se perde a cor e que tenham de fazer overseerings. Por outro lado, eu sei que nos Estados Unidos os greenkeepers são avalorizados muitas vezes pela velocidade dos greens. Eu, como faço greens muito elaborados, às vezes até tenho um pouco de receio quando se fazem os greens muito rápidos aqui. E, muitas vezes, os greens de equipas têm receio de pôr os greens muito rápidos, com o estresse e com as dificuldades todas que representa para a manutenção, e os greens acabam por ficar muito lentos. Estas são algumas das dificuldades que eu sinto. A manutenção na maioria dos campos de golfe pode melhorar e, efetivamente, no Laranjela isso não aconteceu. É o campo mais bem mantido de Portugal e, pronto, sou um homem satisfeito e feliz e contente com o meu trabalho e espero continuar nisto durante muitos anos.